É sempre uma música de um homem apaixonado que quer conquistar alguém, né? Exato, tá acontecendo aí. Mudou a temática? Tá mais pra pai? Não, continua. A música é pra filha agora. É, música é pra filha. Não, continua, né? A mesma temática. A gente é cara de pau, né? Mesmo velho, né? A gente envelhece, mas o público não, né? Vai se renovando, então a música continua funcionando. Mas vocês foram os responsáveis de tirar o pagode, de trazer o pagode pro pop, né? Porque como a gente tem aí os caras do sertanejo, que eles chamam de universitário e tal. Universitário é ir pro pop. É, ir pro pop a... Mas o pagode deixou de ser um gênero tão mainstream quanto o próprio funk sertanejo, né? O que você atribui a isso? A falta no pop de ter meio que fit, se mesclar com outros gêneros? O que você atribui a isso? É, a gente sempre teve esse lance de trazer pra nossa batucada um monte de coisas. De coisas que a gente sempre gostou. Então a gente não tinha medo de trazer um rock pro samba, de trazer um sertanejo, de trazer tudo... É a mistura, né? Tudo sempre virou samba no Inimigos. E isso tá marcado desde, eu acho, o primeiro disco, as releituras que a gente fez. Por exemplo, Caça e Caçador, que é a música do Fábio Júnior. E foi uma das primeiras a tocar na rádio e acho que mostrar a cara do Inimigos pro Brasil. É um exemplo disso, né? E eu, cara, eu acho que hoje em dia a galera tá com a cabeça mais aberta pra ouvir de tudo, né? Se eu pego a playlist da galera, tem de tudo. Misturado. Tá bem misturado. A galera ouve de tudo e a gente fica feliz pra caramba. A gente já fez muitos fits com outros gêneros também. Então a gente já tocou com o sertanejo, a gente já tocou com a galera do funk. Tipo, pra nós não tem essa limitação. E também com a galera do samba. Então a gente gosta de muita coisa e a gente quer ter essa galera toda perto. E o show? O show é o quê? Tem alguma coisa especial? Cara, o show todo especial pela temática dos 20 anos. A gente vai fazer, obviamente, bastante coisa da carreira, do começo da carreira. Coisa lá do B. Pro Zuzu. Pro Zuzu. Quando era solteiro. Quando era solteiro. Eram duas mulheres e dois filhos. Como duas mulheres? Duas mulheres? Como assim? Ué, que o vídeo tá casado e tá descanso. Não, não. Dois casamentos. Não, não. Pelo amor de Deus. Só tem uma e tá... Leonardo. Dois casamentos. E um violão. Era um menino. Era um menino. E ia lá, como é que chama? O Denilson Show. Onde que era o show dele? Ele fazia lá. Dois lugares que a gente gostava. Santa Aldeia. Santa Aldeia. Santa Aldeia. E Armazém da Vila. Armazém da Vila. Eu e o Emílio Palong, né? E Santa Aldeia. Era long, né? E dava três tequila. Três tequila long, né? Kaiser Summer. Pelo amor de Deus. Subia no palco. Chamava a mina, eu beijava na boca. Você vê... Isso aqui, papelão. Você vê o que 20 anos faz na vida do cara. Você vê, cara, acabou. Minha maior alegria é comprar sofá agora. Nossa, que tesão esse sofá. O cara foi lá na... Na Open Box 2. Mandei pra Emílio. Eu falei, Emílio, a Open Box 2 tá com promoções exclusivas. Foi comprar sofá. Pela internet, né? Mas o Emílio, o auge dessa fase foi o navio. É, aquele navio do pânico. Puta, o navio nem me falha. Aquilo era um inferno. O que é isso? Olha o Emílio que era um inferno. Levar a mulher pro navio. Puta, o navio, cara. O navio. A gente ia no navio. Tudo bem. É legal você ir no navio. É legal você ir no navio. É legal. Mas você vai no navio e aí você fica... Íntimo. Porque o Roberto Carlos, ele vai... Vocês iam fazer o show e ir embora. A gente ficava no navio. Ficava uns três dias. No do pânico a gente teve que sair. Então, a gente ficava no navio. Três dias. E aí, ia embora, você tinha que tirar foto com duas mil e quinhentas pessoas. Então você fica que nem o Mickey. Comendo aquela... Sabe o Mickey? O Mickey dá troca. Comida ruim pra casa. Comida ruim pra casa. Comida ruim pra casa. E você tinha que tirar foto de 15 minutos lá. Com toda a tripulação e os caras que eu não navio. Mas você vira o cenário, né? Isso. Você fica aqui e vai trocando as pessoas. Mas nem o capitão tira toda a luz. Não, ninguém tira mais. Tinha navio. Olha lá. Olha lá. O rei da caipiroca. É, o rei da caipiroca. Mas a gente fazia... O cruzeiro universitário a gente ficava também. A gente fazia três shows no cruzeiro inteiro. Então, quer dizer, esse show também é pra resgatar esse momento que, pô, que vocês têm tanto sucesso. Celebrar. Tanta história. Com certeza. Acho que é um show de celebração mesmo. Trazendo os maiores sucessos do Inimigos. Como eu falei, algumas coisas que são lá do B aqui. Os fãs mesmo que curtem, que compraram o disco, que ouvem pra caramba, vão curtir também. E a gente tá preparando realmente um show bem legal. Tô me ensaiando bastante e vai ficar legal. Não cabe tudo, né, cara? Sim. Num show, né? Sim. Todo repertório. Então, teve muita coisa que a gente teve que colocar em pupurris, né? Pra poder caber. Falar só trechinho, só refrão. Senão, o show ia ficar com 10 horas de show. E a parte do carnaval, que acabou não rolando também, que a gente quer colocar no show também, pra celebrar que a gente tem um bloco de carnaval, então vai ser também pra... E pra ir no show, qual é a... tem alguma restrição? Ou como é que tá funcionando isso no... Porque, pô, a galera vai querer... Vai voltar estádio. Então, parece que futebol vai voltar. Eu acho que toda... Porque a gente vê as pessoas, elas estão sedentas por estar num lugar, né? Sim, muito, 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 muito. Que, pô, tivemos live e tal, mas, pô, aquele negócio do show, de você estar lá, né? Lógico, tá perto. O contato, né? É, esse contato faz parte. Existe um protocolo lá, a casa tá procurando vender as mesas fechadas, então você tá na mesa com um grupo que você conhece, ou que veio com você. Claro, quando... Idealmente, vão ficar todos sentados durante o show todo. A gente, no fundo, no fundo, tem uma certa dificuldade de acreditar que isso vai acontecer, porque o nosso show é pra cima, né? Mas, é... Pra caminhar, ir até o bar, ou ir até o banheiro, você tem que ir de máscara, mas quando você tá na mesa, não. Então, tem esse passaporte. Tem, tem o protocolo. Ainda por se tratar de uma casa de show como o Antônio Brasil, eles são bem rigorosos. Então, pode ir tranquilo, os ingressos estão à venda, né? Que é eventim.com.br, é isso, o Ender está ali, ó. Eventim.com.br, o show a partir das nove e meia da noite. Sexta-feira agora. Sexta-feira, depois da manhã. Vamos, vamos? Vamos. Vamos, Pedro. A gente manda alongar aqui na mesa. O senhor vai. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.